Reencontro, substantivo masculino que quer dizer ato ou efeito de se reencontrar, um novo encontro. Pois é, e o Águia de Marabá voltou a se reencontrar com a vitória neste domingo lá no Acre contra o São Francisco. Foram 20 dias desde a última vitória contra o trem no Amapá e 3 jogos sem sentir o sabor da vitória. E essa imagem que você vê agora é a única que nós conseguimos do gol do Águia. Devido aos problemas de transmissão da Série D. Numa bola parada, o meia Alamaya cruza na área e o centroavante Luan Santos escora de cabeça fazendo o único gol do jogo. Isso foi aos 20 minutos do primeiro tempo e foi o bastante para que o Águia vencesse a partida. Hoje o importante foi os três pontos conquistados fora de casa, para conseguir abrir cinco pontos da classificação, conseguir encaminhar bem nossa classificação, resgatar as vitórias, que foi um grande objetivo nosso, onde todo mundo está muito focado nos três pontos a qualquer custo. A qualquer custo não significa uma equipe desorganizada, muito pelo contrário, mas em si busca totalmente em cima dessa vitória. Conseguimos, conseguimos recuperar aquele espírito aguerrido, não fizemos uma partida muito boa tecnicamente, mas conseguimos fazer uma entrega dentro e em cima do resultado que nós batalhamos para conquistar. Com a vitória e uma combinação de resultados, o time marabaense se manteve na terceira posição, mas aumentou a diferença para o quarto colocado para cinco pontos. E o quarto colocado é justamente o Humaitá, time com quem o Águia vai jogar no próximo sábado, novamente na capital do Acre, novamente no estádio Antônio Aquino Lopes. Será um reencontro do Águia com o Humaitá, um reencontro com o estádio e, quem sabe, um reencontro com mais uma vitória. Com imagens de Fernando Paiva, Chagas Filho para a TV Correio.